todo esse excesso aqui já é corte depois que você vai fazer não é nada não 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 o excesso aqui embaixo sim mas ainda tem uma parte para trabalhar aqui o legal é que você não precisa tirar película de proteção é isso é isso é quem tá detonando ela com o dedo é isso aí mas ela tá aqui porque tem uma coisa importante de falar a gente depois precisa espatular todo esse material né a gente só tá fazendo tá moldando ele pelo tanque mas lembra todo o material que tem airflow você precisa fazer espaculagem você precisa espacular porque ele é um PSA que é um adesivo sensível à pressão que quer dizer isso quando você espatula você ativa a cola e aí ela começa uma curva que ela vai taquificando ela vai aumentando o taque a cola dela até ficar permanente aí no tanque e até a hora que você for remover também e agora me chama muito atenção como tá realmente muito liso material né a gente teve já no passado que o pessoal até reclamava às vezes tinha um pouco de casca de laranja e tudo a gente percebe ver como conseguiu eliminar cem por cento isso né tá muito claro assim até pela pelo espelho que tá o material pelo brilho que tá vendo pelo espelho Marcelo ah legal legal eu falo para cá então a galera tá vendo é isso não tá tá realmente impressionante que a distorção tá mínima né da da minha imagem assim em relação a tô vendo aqui reflexo do ataque aqui atrás os materiais novos aqui tá realmente incrível como tá qualidade o brilho de uma colher tá muito bacana mesmo diz aí galera o que vocês estão achando do brilho desse black piano o que você está virando o rei das inquéritos é mas é muito legal essa interação né da galera assim é o diferencial da altaque né sempre escutar a galera a luzinha uma coisa que eu falo sempre assim eu acho que não tira muita imagem do tchau que se não o pessoal fica bravo com a gente eu me abaixo aqui para falar mas assim acho que a internet traz isso para uma empresa né a gente consegue ouvir a pessoa que usa todo dia o nosso material a gente tem um canal aberto né eu criei um canal aberto com todos os aplicadores aí então para essa informação mais valiosa para o meu dia a dia assim saber o que estão achando as reclamações as dificuldades e com isso a gente vai cada dia melhorando mais o material toda essa bolha aqui você pode eliminar na verdade você tem até um escape de ar aqui né que não é o a tampa do combustível mas esse é um cuidado que as pessoas têm que ter né não adianta depois que acabar isso aqui achar que terminou a instalação tem que ter um pouco é o calor depois ó como eu falei aqui vai uma aleta para facilitar a sua vida quando você for fazer um tanque exatamente da twister você pode dividir aqui e trazer toda essa curva de volta para cá e sobrepor aqui atrás esse excesso aqui vai tirar ele pode tirar o material não vai não vai ficar tensionado para lá né então é uma facilidade que você tem um tanque desse eu não vou fazer isso não vou ver até onde o material vai suportar até onde eu consigo eu vou aqui vou testando os meus limites aqui mas aqui eu já fiz aqui dentro da outra que a gente tem que né sempre testar ao limite o material né aqui ele não tá bonito o material tá impressionante né cara eu confesso que eu tô eu também tô bem impressionado assim que a gente erra ao vivo né a gente brinca ao vivo a gente mexe no saco agora aqui a gente tem um acumuladinho também né eu sei que nós vamos chegar nessa parte mas aqui a gente já percebe um acumulado que aí você vai ter um lugar também né aqui a gente já moldou toda a lateral aqui ó essa parte de baixo já aqueci bastante tô vendo que não tá soltando falta fazer claro uma quebra de memória né o calor é quase um controle de qualidade agora para você né que usa aqui o aquecimento ó mas vem cá vem cá a gente chama isso aqui de solda ó tá vendo ó o material tá ali ó estacionado não solta então essa triangulação que a gente fez nessa direção facilitou a descida do material para esse lado eu ainda tenho que dar uma trabalhada aqui né e tenho que dar essa trabalhadinha aqui nesse canto ó é só fazendo a solda já era o banco da moto iria aqui isso iria aí e o banco da moto na maioria na twister na minha por exemplo quando eu estava envelopado ele estragava tudo essa parte do exílio que ele estava rascando mas era bom que o adesivo protegia a tinta do tanque também né estragava o adesivo mas não estragava a tinta então é mais uma é mais uma qualidade do envelopamento né é mais uma vantagem né porque